Esse convite é para aquelas pessoas que aceitam riscos, desejam deixar o mundo melhor do que era ontem. Muitas vezes são chamadas de loucas, porque ousam sonhar. Mentes inquietas, elas têm uma verdade que vem da alma. Vontade de transformar o singular em plural. Elas também erram, frustram, questionam, fracassam e ousam recomeçar. É, eu sei. Erguer a voz dá medo. Ser visto é se arriscar. Você não precisa ser perfeito. Não desista. Você foi chamado. O mundo precisa de empreendedores. Manifeste-se. Nós existimos para compartilhar propósitos. Qual é o seu?